Obrigado, presidente, obrigado aos amigos. Uma boa semana a quem nos acompanha pela TV Assembleia. Bem-vindo aos alunos e alunas do nosso Colégio Estadual aqui. Eu escutei há pouco, soldado Fruitt, o nosso colega soldado Adriano dizendo que a pauta é data base e ponto. Isso me preocupa. Me preocupa porque a data base, inclusive na Polícia Militar, é uma das pautas, vírgula. Nós temos o problema das viaturas, que V. Exª está investigando com a CPI da JMK. Nós temos o problema dos coletes balísticos recauchutados, que até hoje não teve uma nova licitação para colocar em dia a segurança e a vida dos nossos policiais. Nós temos a falta de uma compra de armamento decente para os policiais militares poderem trabalhar. Nós temos munições vencidas, garantindo a vida dos nossos policiais em suas pistolas. nas escolas, nós temos as condições físicas das escolas deterioradas. Nós temos chuva dentro de sala de aula, nós temos problemas elétricos, nós temos falta de condições em salas de aula com mais de 40 ou 50 alunos por vezes. A data base é apenas um dos problemas. E o diálogo, o diálogo me preocupa muito, deputado Márcio Pacheco. Nós tivemos o governo do diálogo, o governo passado do qual o governador Ratinho fez parte, e o diálogo com as pedageiras acabou na Polícia Federal. O diálogo do DR com o pedágio acabou na Polícia Federal. O diálogo da AGEPAR acabou na Polícia Federal. O diálogo com as construtoras acabou em escolas pagas e não construídas, e acabou na Polícia. Muito diálogo me assusta. Eu prefiro ações concretas. Eu prefiro um governo que haja, que realize. Governo que fica somente no Facebook e no Twitter, para mim, não resolve. Fiz hoje um pedido de informações sobre as viagens dos nossos secretários. Viajam para meditar, viajam para conhecer, viajam para passear. O governador viaja e, por vezes, parece estar viajando na maionese. Porque não é mais hora de diálogo, é hora de sim ou não. Dia 25, vamos ter, coronel Lee, algo inédito no Paraná. Fecha quartel. As esposas dos nossos bravos policiais, o pessoal da reserva, está querendo fechar quartel. Tem apoio das associações militares. A Sofepar, a MAI, a AVM, tamanha crise. E esse apoio não vem do CARM, só por causa da data base. Vem pelas condições de trabalho e pela falta de perspectiva que os praças têm de evolução na carreira dentro da Polícia Militar. Nós temos uma solução tampão na Secretaria de Segurança, mais dois coronéis do Exército e uma secretaria que está travada. Uma secretaria que, ao que tudo indica, não conseguirá arrecadar do governo federal um real. Porque os pedidos não foram feitos, os prazos estão vencendo e não teremos a ajuda necessária. Nas escolas, os nossos professores ficam doentes. Nos quartéis, os nossos policiais morrem. Os bombeiros que foram homenageados aqui semana passada têm equipamento obsoleto para salvar vidas e apagar incêndios. Então é muito mais que a data base que está em pauta. A data base é só o começo de uma extensa pauta de um Estado que, nos últimos oito anos, tratou mal os seus funcionários. Tratou mal os seus policiais, as suas enfermeiras, os seus médicos, os seus engenheiros. Tratou mal aqueles que fazem a máquina andar. Porque nós, políticos, somos passageiros. Os funcionários de carreira permanecem. Eles continuam tocando a máquina do Estado com as condições que têm em mão. Então é muito mais do que a data base. Deputado Fruitt. Faço as minhas palavras, as suas, deputado. Não é de hoje que o senhor aí é um defensor da segurança pública. O governador leva muito a sério o diálogo, tanto que o nosso secretário de Segurança Pública, ele tem especialista em relações públicas. Com certeza, a data base é apenas um de muitos que temos que ajudar o nosso povo aí. Chega de diálogo. Eu acredito, eu acredito ainda no governador. Eu acredito. Mas eu estou começando a desacreditar. Porque é muita conversa, pouco ação. Não temos resposta. É um silêncio. O nosso líder do governo, o Hussein, aqui, vai das tripas do coração aqui para nos ajudar. Mas as nossas perguntas chegam até na metade da rua aqui. Não vai lá para cima. Ou se vai, não volta a resposta. Então, está difícil. Está difícil. Mas estamos aqui para somar. Não é para complicar, não é para atrapalhar. Estamos aqui para somar. Mas, para somar, nós precisamos de números para repassar para o nosso pessoal. Muito obrigado e parabéns, Ricardo. Parabéns. Nós vamos ajudar o governo. Se o governo quiser manter o corte do FPE e arrecadar aquele meio bilhão de reais que não é aplicado no Estado e é dividido com os demais poderes, no meu entender, de uma maneira errada, nós vamos apoiar. Não estamos jogando contra o governo. Estamos jogando a favor. Mas, às vezes, meu querido líder Hussein, a piada fica difícil de ser perdida. Nós recebemos aqui um projeto de lei do governador da Casa Civil, onde ele acrescenta, na Lei 15.608, de 2007, ele põe no texto da lei a previsão de que, na execução do contrato, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria, quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras. Nós estamos colocando na lei que as licitações não vão permitir a compra ou a venda de funcionários públicos. Meio redundante, pois isso já está na lei, isso já é esperado de nós, mas eu tenho certeza que a manchete vai ficar bonita no jornal. Lei anticorrupção agora na lei de licitações do Paraná. menos preocupação com a propaganda e com a manchete do jornal e mais combate à corrupção e mais transparência. É isso que nós queremos. Menos diálogo, mais ação. Está na hora de conversa franca e bons amigos. Sim é sim, não é não e a coisa tem que ser transparente. Tenho certeza que o líder do governo vem se esforçando para fazer essa ponte entre lá e cá. Mas essa ponte está parecendo, meu caro líder, aquelas pontes de pêncil e tem gente atirando pedra em você. Muito obrigado, senhores deputados.